Ele é um artista plástico que literalmente dá o sangue pelas suas obras. Eu vou conversar com Lúcio Salvatore. Você vê que esse programa de hoje só tem gente bonita. Ai, que isso, né? Olha aí, ele, eu, o Felipe. Você é italiano e mora no Brasil? Como é que é, Luiz? Não, na verdade, eu sou italiano que mora na Itália e no Brasil. E como é que fala? Como é que fala? Em português, é, inclusive? Eu achava que a gente falasse italiano. Tem tradutor aqui, não tem? Tem, não. Não tem tradutor? Nada. Eu achava que você tivesse me chamado para falar italiano e me falaram, o Jô fala super bem italiano. Eu falo bem, eu preciso dizer que pronuncia o meu nome melhor que a maioria dos amigos meus que tem na Itália. Ele pronuncia perfeitamente. Salvatore? Lúcio. Lúcio, mas tanto que na abertura eu falo italiano, eu digo Lúcio. Lúcio, ou Lúcio. Aqui podem chamar ele de Lúcio ou de Lúcio, mas Lúcio não seria mais Lúcia, veramente, que Lúcio, não é vero? É Lúcio, exatamente. Mas você é um belíssimo regalo, maravilhíssimo, elegante, elegante. Graças. Mas isso é só para você e o público brasileiro, porque normalmente não vestem desse jeito. Eles são rato de praia, como fala no Rio. Gosto muito de... É um rato de praia. Meio solto, sobretudo aqui no Brasil. Brasil. Você é da Itália? De que região da Itália? De que parte? Na verdade é centro, mas me consideram mais do sul. Que está de coração. Mas é? Mas é? Você ia... Roma, então... Romano, Romano, Romano... Não, 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 não. Não, não, não. Nem de Roma, nem de Nápoles, estou no meio, exatamente. Que outra história? Está no muro. Estou no muro? Em cima do muro. Em cima do muro. Em cima do muro. Como é que você estudou economia? É, eu estudei na Bocconi, isso. Por que você fez essa... É isso, isso, isso. É, sim. Eu sempre falo que eu escolhi Rio de Janeiro como cidade para morar, porque eu estudei quatro anos em Milão, então eu tinha que me recuperar. Ah, agora são dez anos de recuperação que eu estou fazendo no Rio de Janeiro, para me recuperar toda aquela... E é pouco ainda. Censura. Ah, isso não vou acabar nunca. Agora, em cada vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu penso, eu vejo os meninos que saem do colégio, e depois do colégio eu tomo um suco, e depois eu vou dar um mergulho. As meninas ou os meninos? Os dois. Os dois. Eu penso, todos os meus dias, eu passava Milão saindo da faculdade, do inverno, com chuva, eu falo, nossa... Manate. Manate. Você sabe que... Agora, é curioso, a melhor pizza que eu já comi não foi em Nápoles, foi em Milão. Como é que é possível uma coisa dessa? Não, Milão tem a melhor... Não, peraí. Depende do lugar que você vai. Voltando para a Itália, eu te falei, a melhor pizza que existe tem fórmia. Ela é uma pizza feita com tomate fresco, mas ele tem um truque, porque ele usa, em vez de queijo, mussarela também coloca um pouco de pecorino, é muito especial. Pecorino é muito forte. É, mas eu não como muita pizza, eu fico impressionado. Eu também não. Aliás, eu odeio pizza, na verdade. Eu não como. Eu não sou um comedor de pizza, tem gente que adora. Então, como você dizia, a melhor, a pior... Não, é melhor que eu já comi. É, talvez seja até a pior que fazem, né? É, não. Milão, aliás, em Milão, a maioria das pessoas que trabalham nas pizzerias não são nem italianos, são egípcios, os donos da pizzeria de Milão são egípcios. Aqui são cearenses, você sabe. Sim. É? Cozinheiro de restaurante francês também. Os cearenses têm um dom de saber cozinhar bem, impressionante. Agora, vou fazer uma pergunta aqui, um pouco indiscreta, mas não muito. Pode falar. Que idade você tem? Quantos anos você tem? Você sabe. 35. Porque você parece muito menos. Como eu deixei crescer a barba pra aparecer 35 anos? Eu também, sabe? Mas não adianta. A nossa juventude pula pra fora, além da barba. É, esse é o brinquedo que eu uso, ainda mais jovem, parecem 23. Eu uso há 30 anos, mal do que... Ficou. Columou 20, ficou até agora. Quando eu comecei a usar, depois disseram, não, mas do lado direito é gay. Do lado esquerdo é que é homem. Aí você falou com direito direto. Não, eu não sabia disso. Aí depois quando o cara me disse, ah, você tá usando aí. É só gay que usa. Não, o buraco que o gay usa não é na orelha, não tem. Por que isso? E você chegou a exercer, você chegou a se formar em economia. Sim. Chegou a exercer a profissão de economista? Não, na verdade, primeira vez que eu vim no Rio de Janeiro, eu fiquei uns três meses assim, parei na cidade, eu normalmente era acostumado a viajar, ficar num lugar, conhecer outro lugar, sempre pra conhecer lugares novos. Eu tinha programa aí pra Peru, pra Santiago do Chile, eu fiquei no Rio direto. E o nosso Alex, você não precisa mais ir pra Santiago que o Chile... Ele tá aqui. Alex ali. E aí? E aí, mas eu cheguei no Rio, adorei a cidade, fiquei três meses direto. Passeando? Na verdade, eu tava estudando, mas eu... Sim, eu digo... Eu tava lendo muito, na verdade, naquela época. Eu tava lendo livros que não tinha tempo pra ler na Itália. É estranho, que às vezes você tem que estar num lugar pra poder ler algumas coisas que não combinavam com a cidade. Eu estava lendo filosofia, Martin Heidegger. Quando eu lia, eu me lembro a primeira vez que eu... Você lê a Heidegger na praia? Não, quando eu voltava da praia. Quando eu voltava da praia. Ótimo. Mas eu... Às vezes eu achava que não combinava, que uma vez estava meu irmão, tinha acabado de chegar, e pegou na casa do meu amigo um livro de Dostoyevsky. E aí, pegou a primeira página, tinha sol, palmeira fora de casa, abriu e leu. O homem é um ser de dor. O meu irmão olhou pra fora e falou, nossa, fechou o livro direto e eu coloco ela de volta. Então, não combinava muito, mas eu lia, estudava, fiquei três meses, depois fui pra Europa, voltei, porque pegou a saudade típica. Você vai, voltei pro inverno na Europa, falei, não, não dá, tem que voltar pro Rio. Foi a primeira vez que eu voltei no mesmo lugar, em duas viagens seguidas, na minha vida. Olha, isso é um sinal importantíssimo. Foi um sinal muito importante pra mim, porque eu era um pouco eriqueto. Mas, quando eu vim aqui, eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu era um artista, eu fotografava as coisas, mas eu me dava conta que naquela época o Rio não era como agora, que todo mundo tá interessado no Brasil, o Brasil é o país do futuro. Naquela época, o país era... Brasil é o país do futuro, a gente escuta isso desde o tempo que o Bira tava no primário. Mas eu acho que... Mas chegou a hora, parece que chegou a hora. Chegou. Naquela época, não, todo mundo sabia que não acreditava, falava, mas não acreditava no que ele tava falando. Agora, a antivéspera do futuro. Isso. É? Amanhã. É? Amanhã vai começar. Bom, mas aí o artista... Não, usei todos os meus conhecimentos, fiz umas ligações, eu consegui arrumar negócios, graças à minha formadora, minhas capacidades, que eu podia fazer negócios na minha casa no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, com empresas italianas, e foi ótimo pra eu poder me financiar a minha parte de arte na primeira fase da minha vida. Ah, quer dizer que a primeira parte do artista plástico foi auto-financiada? Eu sempre me financei, de um jeito ou de outro, eu sempre me financei. No começo, graças a esse trabalho, que aí eu agradeço a faculdade. Você investiu em você? É isso? É esse o melhor investimento que pode fazer, em você mesmo. Tem toda a razão. Toda a razão mesmo. E você chegou a morar na Rocinha durante um período? Não, na verdade, não é que morava, mas eu, por exemplo, eu tinha uma época aí na Rocinha, em programas interessantes, tinha uma casa da cultura, que com muitos meninos, eu gostava de ir lá, passar tempo com os meninos e ensinar fotografia, e eu trabalhava muito na parte fotográfica naquela época, e aí eu fiquei, fiquei algumas vezes, mas eu tinha a minha casa no Leblon também, mas fim de semana, por exemplo, eu já ia pra praia naquela época, aí eu passava o fim de semana inteiro na Rocinha, porque eu gostava, um pouco longe da confusão, eu me sentia muito à vontade. Quer dizer, no começo você não era rato de praia, no início? Não, era, mas eu não gosto da praia durante o fim de semana, não gostava naquela época, é perigo. Ah, ficava muito cheio. Ficava muito cheio, quem pode, quem tem a sorte de morar no Rio de Janeiro, pode escolher, eu vou pra praia hoje, nessa hora, se tem um sol ou não tem um sol. Não, sobretudo desocupado, desocupado pode ir à praia a qualquer hora, pessoa que faz o seu próprio trabalho. Naquela época eu tinha um trabalho, empresas eram italianas, então não me controlavam, eu trabalhava de chinelo. Que benção isso, né? Eu coloquei gravata só pra essas ocasiões assim, mas nunca coloquei gravata pra trabalhar. Olha, vou te falar sinceramente, você é uma pessoa muito elegante. Elegância não quer dizer vestir uma boa roupa, é uma coisa interior. Sou eu que faço. Eu faço o terno. Você faz o terno ou só desenha? Eu desenho, mas eu tenho um afaiate na Itália, que é perto da casa, que é um dos melhores, porque tá perto de Nápoles. Adorei, adorei. Não, é incrível. Que não é a roupa, né, que faz a pessoa elegante. Você vê, o Derico tá com um belo terno, mas é essa coisa esculhambada, desenchabida que você vê. Nossa, eu não tinha visto o brinco. Você vê, já o tomate com o mesmo terno é uma pessoa elegante, é uma coisa que vem... O Bira, o Bira é o mais elegante daqui do sexteto. Agora ele tá meio caidão, mas... Quando ele chega de terno, o Bira, levanta, vem fazer um desfile pequeno pra nós aqui. Ganhei. Vamos ver, vira lá pra cá, só um pouquinho. Nossa. Sobrou do vinho? Sobrou do vinho? Opa. Posso fazer um comentário? Não é elegante, pode. Posso fazer um comentário? Deve. Eu imagino o Bira, vestido de branco, descendo do morro, com o Pixinguinha, um elegante de outros tempos. É verdade. Com o Heitor dos Prazeres. Com o Borsalino, um Panamá na provista. Muito bom. Não, mas é... É, eu não tô brincando. É absolutamente... Aliás, o sexteto, de vez em quando, se apresenta de terno branco e o Bira, tá, sobressai. Ele tem um jeito de usar. É a maneira de usar a roupa. E é engraçado que a entrevista é sobre o trabalho dele com o artista plástico. E a gente só tá falando de viadagem, até agora. Foi você quem começou a falar. Foi eu que comecei, claro. Mas o... Voltando agora, começando a falar do seu trabalho como artista plástico, de repente, você usa sangue no seu trabalho. A gente tem fotografias aqui, vamos comentar. Tá. Quando é que pintou a ideia de usar o sangue? Esse é o seu sangue. Ah, mas já uso sangue há um tempo. Agora teve uma evolução. Esse é o projeto meu. Agora já usei sangue de animal. Agora eu tô fazendo retrato de pessoas com o próprio sangue. Do próprio sangue de quem? Ah, é? Das pessoas retratadas. Quanto... Quanto usa de sangue? Pouco. São uns cinco, seis, sete mililitros no máximo. E uma... São ampulíneas. É uma dentada de vampiro, digamos, né? Uma coisinha... O que é isso? Um frasco? Pouco mais. Não, mas a quantidade não é... Você tira o sangue da veia, direto. Quer ver como eu faço? Quero. É? Quero. Eu vou com o enfermeiro. Todo mundo acha que sou eu. Eu vou com o enfermeiro. Não. Evidente que é com o enfermeiro. Não. Uma vez não foi com o enfermeiro. Mas era você, em você mesmo, tirando? Não. Não. Eu tinha medo antes de começar esse projeto de agulha, até de sangue. Eu tive que fazer porque eu acreditava no projeto. Então, primeiro eu tenho que dar o exemplo. Mas uma vez eu tava indo no... Aliás, eu soube que você estudou no colégio São Bento. Estudei no colégio São Bento, quando eu era bem menino. Isso. No meu estúdio, tá embaixo, no monstero de São Bento. Muito importante. Very. Tá falando em inglês já. Pode falar. Não, não, não. É muito importante. Aí eu tava indo tirar sangue dessa pessoa, que é uma pessoa incrível, muito inspiradora. Eu tive sorte de retratar pessoas que de verdade me inspiraram muito. Aí eu tava subindo com o enfermeiro. Eu tinha marcado tudo, o material e tudo. Quando eu tava falando, ah, eu tô subindo no monstero, vamos com o enfermeiro e tudo. Não, não, não. Você pega o material e você vem sozinho. Eu falei, como sozinho? Eu falei, é, não, vem sozinho, vem sozinho. Aí eu fui lá sozinho, era verão italiano, 40 graus e comecei a suar. Eu não sabia como colocar nada. Eu comecei devagar, começamos juntos. Mas sem o enfermeiro ou sem nada? Sem o enfermeiro. Sem o enfermeiro. E aí o sangue não saía. Mas você era um deficiente? Não. Porque você tá lá. Eu descobri depois, eu descobri depois que a pessoa era médico. Antes de dar os votos, entregar os votos, era médico. Não, mas ele não estivesse há 10 anos. E ele deixou na minha mãe. Fiquei, fui bem, bem... Porque a minha veia eu só consigo pegar aqui na mão, porque aqui a pessoa fica... Tava já olhando, tava já olhando, já te vi. Já aconteceu pessoas que pegaram... É. Tem uma minha amiga que foi... Seria bom para a vira. É. Vamos ver os trabalhos, vamos ver os trabalhos, por favor. Lúcio. É tudo com sangue? Esse aqui? Quanto tempo leva para coagular um quadro desses, mais ou menos? Não, na verdade... Ah. Na verdade, o processo é bem rápido, porque como sabe, sangue coágula. Mas eu tenho uma técnica que desenvolvi no tempo. Eu uso resinas para selar e selar para sempre. Um dos objetos... O objetivo desse projeto é exatamente você retratar a parte mais íntima de uma pessoa. E guardar para sempre, né? Para sempre. Porque, claro, sempre há preocupação. Fica o próprio DNA, o patrimônio genético da pessoa. Fica o plástico, né? DNA. O DNA da pessoa está aí também, né? Exatamente. A coisa linda desse projeto, que é o sangue, um fluido que é impenetrável por um lado, que você vê esse fluido, esse material, mas, ao mesmo tempo, dentro daquele material, tem toda a vida da pessoa, não só o passado e o futuro, as gerações deles. É um DNA patrimônio genético dela. Vamos lá, por favor. Ah, Lizzie. Que bonito. Quem é essa moça? Esse foi um... Esse é uma Lizzie Grandene. Uma minha amiga já há 11 anos, primeira vez, eu tive sorte de ficar amigo de umas pessoas durante um tempo. Aí eu fico... E ela... Quando eu falei para ela, quando eu falei para ela, no começo do projeto, ela foi uma das primeiras. E até ver, porque são os primeiros retratos, são figurativos. Agora você... O cabelo todo é feito com sangue? Tudo feito com sangue. Ela ficou ruiva? Ela ficou ruiva? De repente. Mas o negócio é exatamente esse. Mas é pericial? Querer mostrar para as pessoas que, no final, qualquer cor de pele, qualquer patrimônio, riqueza, nós, no final, somos feitos dos mesmos elementos. E aquele vermelho vai marcar as caras de todo mundo. Vai ser... Esse quadro, a cores, deve ficar muito interessante. O... E ele não é em tela. É em acrílico. Eu pinto no acrílico. Porque na tela, claramente, o sangue não vai... Vai embora. Vai embora. Até fica marrom e tudo. Para mim, a preservação da obra é muito importante. Até que fica séptica, bem contemporânea. Lúcio, é com pincel que você pinta? Não, esse aqui, na verdade, é uma mistura de técnicas. Eu uso... Depende muito da pessoa, depende muito do... O sangue em si se comporta de maneira diferente. Não é igual para todo mundo. Aí, às vezes, você... Eu tive uns retratos que eu fiz, sabe, com bambu? Sim, sim, sim. Eu quebrava um bambu de casa e começava a esfregar, porque não mexia bem. Não mexia bem, às vezes... Um pincel de... Uma caneta de tatuagem japonesa, né? Que é aquele bambu cortado. Depende. Porque, às vezes, o sangue não se espalha direito. Às vezes... Você usa algum anticoagulante aí no sangue? Não, na verdade, o anticoagulante tem na ampola. Já tem, porque a ampola vem com anticoagulante. Quando você coloca, depois... Aí começa o processo de coagulação, aí... Os tempos... Vamos lá. Depende da umidade também. É muito delicado eu trabalhar com sangue. Ah, isso é incrível. Esse é o meu... Fora de ser uma pessoa incrível, um amigo querido, que hoje, nesse dia, está desfilando em Paris, está fazendo o desfile dele. Eu acabei de receber uma mensagem que acabou. Fico muito feliz. Ele é o Pierpaolo Piccioli, que é designer de Valentino, sabe? A Casa de Moda Italiana. Sim, claro. E esse foi, eu diria, o último retrato figurativo, que é um... Então, vamos mais. Vamos mudando... Ah, esses aqui são... É um trabalho que eu fiz no ano passado. Dois anos atrás, no ano passado, aqui são usados na série de retratos eróticos. Só que esse não é feito com o sangue das pessoas, é feito com o sangue. Aí fez um pouco todas as posições do Carmo Azul. É feito com o quê? É feito com o quê? Sangue. Você falou, só que não é... Não é sangue da pessoa. Ah, é sangue... Foi sangue animal, esse aqui. Só para ver se... Pelo fato de ser erótico, você usa sangue de menstruação, por exemplo? Não, não. Todo mundo vai dizer essa pergunta. Os meninos lá, ué? Não, eu... Que sangue de menstruação, desculpa. E vocês viram que todo mundo vai dessa pergunta. Faz todo mundo, vai. Tem mais um, né? Todo mundo faz assim. Ele sempre faz parte da série erótica. Ah, bora da... Olha aí. Ah, porque eu tinha entendido a outra? Tem mais uma que, se não me engano, é um autorretrato do seu pênis, é isso? Tem também. Ah, e a mão, pois? Nossa. Haja sangue. Esse foi com o meu sangue. Eu vou te falar, isso é um trabalho que deve ter despertado, assim, não é uma curiosidade, uma coisa mesmo. Aqui tinha... Chico Buarque passou também pela... Pela sua caneta. Hein? Espero passe. Um dia. Ah, espera... Espero que passe. Ele é uma das pessoas que adoraria retratar. É. Mas isso, sendo o meu autorretrato... Niemeyer, Alice Grandeni, ele está ali, não é? É, um monte de pessoas incríveis. Eu acho que o Chico vai ser meio difícil. Claro. Niemeyer também, eu acho. E o Vinícius, eu acho que é praticamente impossível. Mas é o que eu fiz, eu como que para mim era muito importante a figura dele, eu também faço um estúdio de obras que eu estou criando. Aí eu fiz o retrato de algumas pessoas como o Vinícius, por exemplo, mas com sangue não... Não dele. Não, eu fiz o retrato com sangue, mas não com sangue dele, porque ele marcou, sabe, um certo ponto da minha vida, um antes e depois do Rio de Janeiro. E tem uma frase que o Vinícius fala, que outro dia eu li, que é, que diz, escreve com o teu sangue, e verás que o teu sangue é espírito. Quando eu li essa frase, eu falei, nossa, essa frase tem tudo a ver com o trabalho que eu fiz. Eu tentei, às vezes, explicar a relação entre a imanência das obras, do material, do sangue, e a transcendência do que ele significa. Mas teve curadores que falaram, sempre de uma maneira muito complicada. Quando eu li essa frase, eu falei, isso, exatamente isso, e não preciso falar mais nada. E isso também diz porque o Brasil foi muito importante para mim, sabe, quando eu passei do Martin Adeger a fazer esse trabalho, e passou por Vinícius de Moraes. Belíssimo. Conversei aqui com o artista plástico, também gostei, Lúcio Salvatore. Muito obrigado, muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.